Muito louca, louca Só pode comer a paz de abril Mas Jesus entrou no meu deserto No meu deserto Vindo do meu coração Vindo do meu coração Vindo do meu deserto Só pode comer a paz de abril Só pode comer a paz de abril No meu deserto No meu deserto Vindo do meu deserto Vindo do meu deserto Mas Jesus entrou no meu deserto No meu deserto No meu deserto Vindo do meu coração Vindo do meu coração Vindo do meu coração Jesus entrou no deserto No meu coração Jesus entrou no deserto No meu deserto Jesus entrou no deserto Jesus entrou no deserto Para quem quer morar no céu Jesus entrou no deserto 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?